Bom dia gente, fazendo a tomada aqui da minha cama de cultivo, só para mostrar um mistério que aconteceu aqui ó, nasceu aqui na minha cama, desenvolveu né, desenvolveu aqui na minha cama de cultivo um pé de imbaúba, olha que coisa linda que ficou, ó, isso aqui o que eu me lembro de ter plantado aqui foi só berinjela, eu plantei uma muda de berinjela, e resultou nisso aqui ó, nessa linda imbaúba, agora eu não posso deixá-la aqui, e vou ter que removê-la para outro local, mas não quero perder de jeito nenhum essa muda, isso é uma relíquia aqui né, isso é uma coisa que se eu pudesse deixar crescer aqui eu deixaria, mas eu tenho a estufa que vai ficar muito grande, e não vai ter espaço para ela, as raízes também, então vou ter que locomovê-la, tirar e plantar, não quero perder, agora o que que eu faço, será que eu vou perder? vamos ver no futuro né, domingo agora vou tirar ela aí, vou tirar e vou plantar um vaso, para depois eu mudar para um terreno meu, que eu adquiri aí, certo, então, olhando de cima, a minha horta, de acuponia, parece mais uma floresta, né, olha aí, espinafre, tomate, mas o objetivo desse vídeo é só mesmo, a imbaúba, é um mistério, é isso aí, aí, dando sequência a companhia mostrada de cima, olha aí minha moita de ocilã, coisa linda, meu espécie de tomate, fantástico, no mesmo dia que eu plantei, essas mudas aqui, essas mudas aqui de berinjela, eu plantei, aqueles, aquela imbaúba ali, que não plantei imbaúba, eu plantei, eu creio que eu plantei berinjela, mas deu imbaúba né, fazer o que, como que pode, ó, pôs o dedo na pão, bacana, hortelã, como gosta da acuponia né, como se dá bem na acuponia, sei lá, olha o pvc, lindo demais né, fantástico, a geralta por cima aqui, tem até a taioba lá no fundo, é isso, muito bonito, aqui é minha caixa pontilata, a água fica escura assim gente, porque a gente joga aquele lado de ferro viu, que é para deixar as plantas verdinhas, mas é orgânico também, 100% orgânico viu, novidades, é isso ai gente, quem gosta de acuponia, e quiser tirar alguma dúvida, saber como funcionou certinho a minha companhia, que aqui eu não tenho nada a reclamar, desde o início planejado, comido na verdade não dá certo, deu tudo certo, e tudo com essa beleza toda, que tem, minhas verduras, e meus verduras, e tomate por exemplo, ali tem agrião de água, com a corvo, comenta doce, morango ó, chementei o morango aí ó, olha o morango dando certo, olha a qualidade dessa alface, olha a alface com 35 dias ó, 35 não, vai fazer dia 5 agora, 30 dias, eu mudei elas para aqui, no dia do meu aniversário, dia 5 de julho, que eu fiz um outro vídeo aí, agrião de água, salsinha, e várias coisas, cebolinha, é isso, valeu gente, valeu, um abraço.